4 horas da manhã. Olha como é que tá o bebê. Tira a massa para o pessoal ver o bebê. Meu Deus, olha que cara de sono! Diz ela que a mochila dela tá tão pesada que ela não consegue andar. A gente foi medido 2kg. Vamos fazer agora. Já fizemos o despacho das malas. Essa aqui vai com a gente. Agora ela trocou de mala, tá levando uma de lado porque dizia que tava muito difícil carregar a outra. Mas é um bebezão. Tomar café? Escolhe um lugar aí. Tem o bolo de rolo? Esse é do... do Recife. Diretamente do Recife. E tem aquele ali ó. Esse momento deve ser registrado porque eu ofereci pra Javeli um café e ela não quis. Então só eu comprei café. Vi com o registro. E tô... Tô! Tuve que fazer graça? Tô! 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 A Isabelle tá toda feliz porque é a primeira vez que ela vem no Starbucks, aí eu até deixei ela lá fazer o pedido, né? Vamos ver o que ela vai arrumar. Olha só, ela conseguiu! E aí, amor, qual foi a sua primeira experiência? Ainda não tomei, por exemplo. Ah, então toma então pra eu filmar, então. Espera aí. Meu amor, tô bonitinho, deixa eu tirar foto, é Miel. Bom? Muito bom. Se tivesse um meme ia ser um coraçãozinho assim do meu olho. Que delícia! Nós chegamos mais cedo que todo mundo. Opa! Como que o Daniel está? Deitado no chão do aeroporto. Tá bom, hein? A Isabelle acabou de conhecer o Duty Free. Não, eu acabei de conhecer o negócio ali que... Não é nossa, né? Não sei o nome. Não sei o nome, né? Ah, sim. Que de forma muito empolgada. Só que o Pobre de Orocento. Não, assim... Realmente, agora eu tô mais aliviado porque... A gente vai para Portugal, né? A gente vai para Portugal, né? A minha traja vai vir. Não sei se eu vou voltar, né? E eu tô indo. E o pessoal, ele passa nesse carro e eu volto. Isabelle e sua esteira. Faz esposa na esteira, Isabelle. Faz esposa na esteira. O povo gosta de saber o preço. Quanto foi? Obrigado. Esse estrogonofe aqui foi R$ 45,00. E essa pizza aqui foi R$ 29,00. Então é uma pizza bem mais barata. Mas a gente queria diversificar um pouco o paladar e tal. Pra não... Enfim. R$ 27,00 é. Ó. R$ 69,00 é. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Com certeza, o pior problema de você ficar levando mala grande é que tem que carregar suas malas. E esse é o que é o problema. O que você está achando da Europa, amor? Eu não terei falado, você achou bonito. Muito bonito. Olha que coisa linda, olha isso. Olha o coração do meu. A Isabela é o seguinte, ela não sabe nem o que tem na comida. Ela olha a beleza da comida. Olha que lindo. De que eu sei o que é isso. Eu não lembro o nome agora. A gente acabou de voltar da Torre de Belém, o Davi nos levou. Aí passamos no hotel, deixamos nossas coisas, porque o hotel só faz check-in duas da tarde. Belém e os calçados, hein? Oi? Os calçados também. E aí deixamos nossas malas lá para a gente ficar andando até das duas horas. Bruxelas. Essa rua aqui é cheia de loja, de coisinha, né? Muito movimentada. De noite o pessoal fica muito aqui comendo, né? Só um loja cheia. Vamos ver. Eu quis pegar um hotel, inclusive você viu o bondinho passando ali? Bondinho passando ali na rua ali. Eu quis pegar um hotel que fosse no centro. Bem no centro. Para poder fazer as coisas a pé. E realmente, essa rua aqui é uma das ruas mais famosas de Portugal. Tem um arco ali atrás, ó. E aí a gente pegou bem do lado do arco o hotel. Justamente para não ter que ficar pegando muita coisa, né? Tem que pegar lá, ó. Bom, eu até esqueci de filmar, né? Estou impressionado aqui. Você vai ir comendo o macarrãozinho dela. E olha que lindo como a cidade é romântica. A gente está localizado bem no centro da rua Augusta. No terceiro andar. E tem um violino tocando em algum lugar por aqui. Agora parou o violino. Mas é uma rua cheia de música, cheia de movimento. Cheia de pessoas indo para lá e para cá. E comendo. É, os barzinhos. Lindo, 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 lindo. Muito lindo aqui. Muito, muito lindo mesmo. Ah, está ali. Achei o rapaz violino. Ali, ó. Aqui, bem aqui. De vermelhinho. Descobri quem ele é. Eu acho que é esse. Ah, é esse mesmo, ó lá. Aqui. E a gente vai daqui a pouco ir no supermercado. Já filmar o supermercado para vocês. Fecha nove horas. E a gente descobriu também como que faz o selfie, minha Daniela. Para eu falar. Aqui, ó. Eu faço muito. Cara, o elevador daqui é muito estranho. Ele é bem pequenininho, apertadinho. Só cabe uma pessoa. Só que a Isabela não queria ir. Ela ficou com medo. Mas ela caiu muito nessa escada aqui. Essa escada, ela é de madeira. E eles ficam limpando o tempo inteiro. O dia inteiro eles ficam limpando a escada. Aí fica muito escorregadinho. No elevador. Os idosos descem a escada morrendo de medo. Segurando, escorregando o tempo todo. Eles demoram um ano para descer um degrau. Porque eles ficam um pouco com medo de andar no elevador aqui, né? E a Isabela foi na escada, escorregou, caiu, levou um tombão. O cara do hotel, ô meu Deus. Mas... Ela foi aceitou agora andar de elevador. Eu não tenho medo não. Mas realmente, se você tiver medo de elevador, aqui é o elevador que você fica com medo. Ó. Tudo em volta de madeira. Um elevador bem simplesão. Aí vai chegar o andar agora, ó. Ele desce de vergonhazinho. A localidade dele é na Rua Augusta. É uma das melhores ruas da cidade. Aí, ó. Teve coragem de andar no elevador? Sim. Teve? Teve, mas... Não. Olá. Olá. Até mais. Eu vi ainda. Ah, para, não tá frio. Oi? Não, não tá frio. Eu tô de... De polo. Isabela, ele... Tá falando que não tá frio. Realmente não, ó. Eu tô de igual a polo normal, ó. Se eu tivesse andando em Vila Velha. Solzão. Ali, ó. O arco da Rua Augusta. Um dos lugares mais famosos aqui de Lisboa. E o nosso hotel é aqui. Né? Então, localização sinistra. Agora a gente vai fazer passeio de bonde, é? Bondinho. Uhul. Então, bora. Olha só. Olha só. Olha só. Tá pra cá mesmo? Tô conseguindo. Qual o nome do lugar, Isabela, agora? Chiado. Que é Chiado. E esse café? A brasileira. Ah, não tá afim de passar, né? Acho que tá se alongando. Olha só que o chique que a Isabela tá hoje, ó. Deixa eu mostrar o seu look, você vê. Olha, a gente bota. Mas vamos comprar uma bolsa dele. A Isabela quer porque quer ver aquela mulher dançando, ó. Eu quero. Ela não tá muito afim hoje, gente. Ela deve sapatear, né? Porque ela tá com um sapato. Tá, pessoal. E aí? Vamos lá, velho. Vamos andar. Aquela praça ali é a praça Luiz Camões, né? Ali que a gente pega... O bondinho. O bondinho pra gente... Alguma coisa, é? 28 é? 26 é? Eu lembro. O número exato. O que eu tô impressionado é que eu tô sentindo calor. Daqui a pouco eu vou começar a suar aqui. Eu tô de pólo no inverno da Europa. Eu também tô sentindo calor, cara. Vamos passar por aqui, mano. Ainda bem que eu não botei água por baixo. Você tá falando tipo de frio, né? Pessoa daqui, né? É, algumas pessoas estão de luz de frio, outras não. O povo aqui, o que eu entendi, né? O pessoal aqui, eles gostam de se vestir bem, cara. Isso é visível. Os homens todos de terno andando na rua. Você vê que o cara não tá no horário de trabalho, mas ele tá de terninho, de gravata e tal. E o pessoal de rotolonga, eles se vestem muito bem. E a praça. Olha o bondinho ali. Essa daqui é a praça Luiz de Camões. A gente pega o bondinho. É um bondinho turístico. 28E ou 26E. Um desses dois números. Vou olhar direito. E... E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos aqui de Lisboa. E ele mostra todos os postos turísticos.